Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Começam a valer amanhã as novas regras do transporte aéreo com cobrança diferenciada na bagagem. O repórter José Luiz Filho tem os detalhes ao vivo para a gente lá de São Paulo. Pois é, bom dia mais uma vez. Olá, Leandro, mais uma vez. Olha só, as novas regras valem para passagens compradas antes do dia 14 de 3 de 2017, portanto até hoje, mesmo que o voo seja depois da data, depois do dia 14. A nova resolução tem informações sobre os documentos exigidos para embarque e traz inovações ao consumidor como o direito de desistência da compra da passagem sem multa em até 24 horas após a compra, se essa compra tiver sido feita sete dias antes. A redução do prazo de reembolso, aumento da franquia de bagagem de mão de 5 para 10 quilos, correção gratuita do nome do passageiro no bilhete, garantia da passagem de volta no caso do cancelamento da ida e o que mais chama atenção é a possibilidade de escolher franquias diferentes, diferenciadas de bagagem, que nada mais é que a cobrança feita pela bagagem despachada. O fato é que os preços serão definidos pelas companhias aéreas e isso pode estimular a concorrência. De acordo com a ANAC, as novas regras aproximam o Brasil do que é praticado na maior parte do mundo e devem beneficiar principalmente quem viaja apenas com a bagagem de mão. Quem tiver dúvidas, a ANAC orienta que busque informações em canais oficiais de comunicação, como o site da agência, que é o www.anac.gov.br ou no serviço de atendimento ao consumidor das empresas aéreas. É isso, Leandro. Volto com você aí no estúdio em Brasília. Então, ok, Zé. Obrigado pelas suas informações e da nossa redação em São Paulo. A gente vai para o Palácio do Planalto, aqui em Brasília, com as informações sobre a agenda do presidente Temer, com a repórter Thaísa Dias. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. O presidente Michel Temer está reunido neste momento com ministros e autoridades da defesa e da segurança pública para discutir ações integradas de combate ao crime organizado. Participam desta reunião os ministros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, da Defesa, da Justiça, da Casa Civil, além de comandantes militares e Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Eles estão discutindo medidas para aumentar a capacidade do Estado de prevenir e combater o crime organizado. Essas medidas, de acordo com a presidência, estão reunidas, estão divididas em três eixos principais. São eles, aumentar, aperfeiçoar as estruturas governamentais, o fortalecimento do combate ao crime organizado ilícitos transnacionais e o fortalecimento da atividade de inteligência. E entre as medidas pensadas a curto prazo, estão o aumento da cooperação internacional, a estruturação de bancos de dados nacionais, com o aumento da integração e colaboração da inteligência brasileira e também o aperfeiçoamento da execução penal. Leandro, é com você. Ok, Thaísa. Obrigado pelas suas informações. E olha, no primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS, cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas retiraram quase 2 bilhões de reais em toda a rede de atendimento da Caixa. E muita gente aproveitou que as agências abriram neste sábado para tirar dúvidas e retirar o dinheiro. Sábado de sol. E que descanso que nada. Marcelo aproveitou o dia para ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para sacar o FGTS de uma conta inativa. Para quem tem a semana lotada de compromissos, é o melhor dia. Com o dinheiro na conta, Marcelo já faz planos. Vou deixar na poupança, mas depois vou usar para viajar, até para visitar meus familiares em Salvador. Para melhor atender os cerca de 5 milhões de brasileiros que têm direito a sacar o FGTS neste primeiro momento, mais de 1.800 agências da Caixa Econômica Federal abriram neste sábado. Além do saque do FGTS, os trabalhadores puderam tirar dúvidas, acertar o cadastro e emitir o cartão cidadão. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que os saques dos beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro sejam de quase 7 bilhões de reais. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Valores de até 1.500 reais podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha. Para valores até 3 mil reais, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências do banco. O saldo das contas inativas pode ser consultado por aplicativo, site da Caixa ou agências da instituição. A nossa recomendação, se dirija aos canais de atendimento eletrônico. Se não tiver possibilidade, obviamente, não tiver um telefone, não tiver acesso à internet e a gente tem também o acesso pelo mobile, se ele não tiver isso aí, nesse caso ele tem que vir à agência. O significado desse trabalho para a Caixa e para os empregados é de grande orgulho. Os empregados estão muito orgulhosos de poder contribuir com essa injeção que vai haver de mais de 30 bilhões de reais na economia brasileira e a Caixa, novamente, cumprindo seu papel de principal operador, agente de políticas públicas do Brasil, do governo federal. E lembrando que hoje as agências da Caixa abriram duas horas mais cedo e também deve abrir em outro sábado. São eles 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. O prazo para saque vai até o dia 31 de julho, variando de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores. Vamos ver agora como fica o calendário daqui para frente. A partir de 10 de abril será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.